Eu tô querendo mais Inclusive agora Você passa aqui em casa Que horas Eu já pensei Em te largar Malas passada de mão Compensar as raiva que eu vou passar Eu já pensei Em te deixar Malas passada de mão Compensar as raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa E pra cantar comigo Você passa em casa Que horas Eu já pensei Em te largar Malas passada de mão Compensar as raiva que eu vou passar Eu já pensei Em te deixar Malas passada de mão Compensar as raiva que eu vou passar Então passa, então passa, passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Amém